Deixa acontecer naturalmente Alô galera, aqui é o grupo Revelação! Passando pra agradecer, rapaziada do Espaço All, por nos trazer aqui mais uma vez Dizer que a gente já quer voltar, estamos muito felizes E a galera que tá aí, o povão, pode esperar aquele show swingado, balançado da Revelação, valeu? Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser! Revelação! Rapaziada! Eu não quero ver com você! Se essa boca não beijar, se calme! Se essa boca não posso passar, se quer saber se eu quero um outro, amém! Alô galera, feliz de ter aqui, ô bichote! E aí eu voltando aqui pro Espaço All, o maior copo da América Latina, a gente tá felizes, né? Depois de tudo isso que tava acontecendo, a galera cantando, energia maravilhosa! E se Deus quiser, se teremos um voto, amorei pra dar mais favor! E aí eu vou nos esquecer, valeu! MÁ!